Tá na hora da previsão do tempo. Quase chegando o fim da minha participação aqui no TVC, amanhã meu último dia, segunda-feira Mari Verdam já está de volta, tô até cogitando pedir pra ela me deixar aqui. Ricardo tá muito triste, né Ricardo? Eu sabia. Mas enfim, eu vou ver com ela depois como é que a gente vai organizar isso direito, viu Mari? Mas vamos falar sobre o clima agora nesta quinta-feira, o céu de Três Lagos amanheceu aberto e de acordo com a previsão meteorológica emitida pelo Sentec, o sol predomina aqui na nossa região. O clima está agradável e a temperatura mínima foi de 22 graus. O período da tarde será de sol e a temperatura não ultrapassa os 32 graus. Como Israel mesmo disse, não há previsão de chuva pra hoje, mas e para amanhã? Vamos saber como fica a temperatura na sexta-feira aqui na nossa região. Então vamos começar por Três Lagoas, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Brasilândia, a mínima também de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima de 26 e a máxima de 35. A gente pode ver que Três Lagoas e Brasilândia continua com o sol. Em Aparecida do Tabuado, a mínima de 21, máxima de 33 graus. Já em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima de 18 graus e a máxima 32 graus. Então realmente é muito sol, não está tendo muita previsão de chuva na mesma Israel.